Sabe-se que no Brasil, a cada ano, cerca de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito e que outras centenas de milhares sofrem danos corporais cuja gravidade pode levar até à incapacitação permanente. Não há como negar que se trata de situação de calamidade pública. Entre as razões, podemos destacar a péssima condição de nossa malha rodoviária e a insuficiência de equipes de fiscalização. E é preciso destacar ainda a errónea opção brasileira pelo transporte rodoviário individual, ou seja, carros e motos em detrimento de um transporte coletivo eficiente no que diz respeito ao planejamento urbano de nossas cidades. Com relação ao escoamento e circulação de nossa produção agropecuária e industrial, novamente erramos ao privilegiar quase que exclusivamente as rodovias, deixando de lado nossas vias náuticas, marinhas ou fluviais, e esquecendo absolutamente do transporte ferroviário. Como saldo dessas péssimas escolhas históricas e da falta de investimento, temos as mortes, as mutilações, as perdas. Para minimizar esses prejuízos, temos em funcionamento o instrumento que se tem mostrado de um certo modo eficaz, mas no qual só nos lembramos quando do pagamento dos impostos referentes aos veículos. Trata-se do seguro DPVAT, ou seguro do trânsito, que dispõe de um sistema de proteção que tem respondido à complexidade e às dimensões do problema. O DPVAT foi criado há 40 anos e é aperfeiçoado ao longo de todo esse tempo graças, em grande parte, às sucessivas leis que foram discutidas e aprovadas neste Congresso. Administrado pela seguradora líder DPVAT e operado por um consórcio de 70 seguradoras que têm a presença e atuação em todo o território nacional, o seguro DPVAT conseguiu alcançar bom nível de eficiência. Os números da operação de seguro de trânsito impressionam. Em 2010, a seguradora líder DPVAT pagou 50.780 indenizações por morte e mais de 151 mil por invalidez permanente e mais de 50 mil pagamentos para reembolsar despesas médicos hospitalares incurridas por vítimas de acidentes. O seguro DPVAT repassou o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, um montante superior a R$ 2,612 bilhões para custeio de atendimento médico hospitalar às vítimas de acidentes. E outros R$ 290 milhões ao Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, para o custeio de campanhas educacionais.